O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o hospital de Pernambuco vai ter que pagar 150 mil reais a uma paciente que ficou cega após cirurgia. O drama de Sibeli começou em 2006. A filha dela, Bárbara, tinha apenas 3 anos quando foi internada em um hospital particular de Brasília, com reação alérgica ao medicamento para sinusite. 14 dias depois, a menina morreu. Como ela estava com a medula sem funcionar, ela estava com o sistema imunológico afetado. Estava fraco o sistema imunológico. Como o ambiente do hospital estava contaminado, ela pegou uma bactéria específica de hospital. Inconformada, a família entrou na justiça contra o hospital e os médicos que atenderam Bárbara. Em primeira instância, a juiz entendeu que não houve erro médico, mas considerou que o hospital teria culpa, já que a menina morreu devido a uma bactéria multiresistente, característica de ambientes hospitalares. A instituição foi condenada a pagar 190 mil reais por danos morais à família. O hospital recorreu e, em segunda instância, conseguiu reduzir o valor da indenização para 50 mil reais. Histórias, como a de Sibeli, não são tão incomuns assim. E a maioria dos casos vai parar na justiça. Aqui no STJ, os ministros da terceira turma condenaram o hospital de Pernambuco a pagar 150 mil reais a uma paciente por danos morais. A mulher foi fazer uma cirurgia para retirada de catarata, mas depois de contrair infecção hospitalar, ficou cega do olho esquerdo. De acordo com a denúncia, no mesmo dia, outras três pessoas também teriam apresentado o quadro infeccioso. De acordo com a Organização Mundial de Saúde e a Agência de Vigilância Sanitária, alguns cuidados podem evitar a infecção hospitalar. Um dos mais importantes deles é higienizar as mãos antes de ter contato com os pacientes. De acordo com esta infectologista, a infecção hospitalar é um erro grave das instituições. É necessário que a equipe faça o diagnóstico o mais rápido possível, de preferência colha culturas para saber qual é a bactéria exatamente que está causando aquela infecção hospitalar e institua o tratamento mais adequado com os antibióticos. Se ela já está com um problema de saúde, então não é aceitável que a gente, pela falta de cuidado do hospital, isso gere um risco ainda maior para a saúde dela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.